Alô você, tudo bem? Professor de Clare na área mais uma vez e agora para te fazer um convite irrecusável. Você conhece a nossa turma de coaching do Exponencial Concursos? Pois é, é uma turma que tem tido uma aceitação maravilhosa por parte de nossos alunos e como foi recentemente publicado o edital para o TRT Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, nós não poderíamos ficar de fora e resolvemos montar esta turma, turma de coaching de reta final para o TRT de São Paulo. Ah, de Clare, mas o concurso tem diversos cargos, sim, mas nós vamos dar prioridade para aquele cargo que possibilita a qualquer pessoa participar do concurso. É isso mesmo, o cargo de AJAA, Analista Judiciário, Área Administrativa. Então, com qualquer formação, você pode participar do concurso desse cargo de analista, um cargo excelente, remuneração sensacional e você vai ver aqui, nesse vídeo, tudo o que você precisa saber para se interessar por esse concurso. Vem comigo! Primeiro, a metodologia da nossa turma de coaching, ela segue um ciclo onde são elaboradas metas de estudos, há uma interação entre os alunos, há um monitoramento, os alunos são orientados e fazem simulados. Então, a metodologia utilizada nas turmas de coaching de reta final, eu costumo até brincar que é a metodologia dos mimos, M de metas de estudo, I de interação, M de monitoramento, O de orientação e S de simulados. Mas tenha certeza que não vai ser uma turma fácil, não. A gente vai exigir muito de você, vamos querer demais a sua dedicação. As disciplinas que serão estudadas na turma de coaching são as disciplinas que serão cobradas no concurso. Concurso que teve o edital recentemente publicado pela Banca Fundação Carlos Chagas, banca tradicionalmente conhecida pela sua sigla FCC. E as disciplinas que serão estudadas nessa nossa turma de coaching de reta final são administração pública, direito das pessoas com deficiência, em 2015, o estatuto das pessoas com deficiência foi publicado e promoveu importantes alterações no ordenamento jurídico, gestão de pessoas, legislação e ética, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito do trabalho, noções de informática, noções de orçamento público e raciocínio lógico matemático. São 11 disciplinas. Ah, de clara é muita coisa, é muita coisa para estudar, claro. Você quer um salário bacana? Então tem que estudar muita coisa. E aí, sobre o edital, como eu disse, ele está a cargo da Fundação Carlos Chagas, é uma banca que tem um histórico de questões bem extenso, bem grande, então tenha certeza que na nossa turma de coaching você vai estudar com diversas questões de provas anteriores da Fundação Carlos Chagas. Sobre a prova de analista judiciário na área administrativa, nós teremos aí uma prova com 70 questões, 30 de conhecimentos básicos com peso 1 e 40 de conhecimentos específicos com peso 3 e também uma redação, uma prova discursiva aqui, em caráter classificatório e eliminatório. Ou seja, você vai ter que na prova, em 4 horas e meia, resolver 70 questões e fazer uma redação. Tem que ficar atento ao tempo de prova, senão você não consegue terminar a redação ou então fica sem resolver algumas questões. A nossa turma de coaching ela é desenvolvida pelas atividades dirigidas. Ou seja, nas atividades dirigidas que ocorrem semanalmente, duas por semana aliás, uma na segunda-feira e outra na quinta-feira. E aí, nessas atividades dirigidas, você vai ter diversas metas a serem cumpridas. Na atividade dirigida, por exemplo, de segunda-feira, você vai ter lá várias disciplinas a serem estudadas. Vai ter a disciplina 1, a disciplina 2, a disciplina 3, a disciplina 4. E em cada disciplina, as atividades envolvem tarefas que vão abranger a teoria e também envolvem tarefas que vão estar relacionadas com a resolução de exercícios de provas anteriores, exercícios da banca FCC. E aí, na quinta, você já vai ter uma outra tarefa aqui. Ou seja, é um projeto onde você não vai ter muito tempo para pensar, não. É um projeto onde nós exigimos muito do aluno porque queremos alunos aprovados. Tá ok? Como eu já falei, na metodologia da turma de coaching, além das duas metas semanais, segundas e quintas, você também irá realizar simulados. Você também vai realizar simulados porque é por meio dos simulados que você consegue medir o tempo de prova, que você consegue aferir se você realmente está sabendo o conteúdo. E, além disso, existe uma interação diária por meio de WhatsApp com o coach e os alunos da turma. Nós temos uma sessão de Skype mensal e serão apenas seis alunos por turma. A gente não quer bagunça. Como eu disse, a gente quer aluno aprovado. Maravilha? O início da nossa turma de coaching ocorrerá no dia 7 de maio. Tá? No dia 7 de maio. E a turma vai se prolongar até a data do concurso, 22 de julho. Ou seja, nós temos aí aproximadamente dois meses e meio para podermos trabalhar juntos em prol da sua aprovação na turma de coaching. Os coaches e mentores desta turma de coaching estão aí para você. Eu, de Clé, o Luiz Silveira, que é auditor fiscal e o Leonardo Neves, que também é auditor fiscal. Todos com uma experiência larga em concursos, aprovados em excelentes concursos e, o principal, dispostos a te ajudar. Mais uma vez, como eu disse, a interação entre o aluno e o coach ocorre diariamente por meio de WhatsApp e mensalmente em sessões de Skype. Para iniciar na turma de coaching especial para o TRT de São Paulo, analista judiciário, área administrativa, é bem simples. Você vai fazer a aquisição do produto no site exponencial, o coach vai entrar em contato com você, vai te alocar em um grupo de WhatsApp, numa das três turmas. E, por fim, após essa alocação, você já tem início, podendo acessar as atividades dirigidas e estudar. Vai ter, além da teoria, como eu já disse, questionários elaborados especialmente para você que vai prestar um concurso realizado pela Banca Fundação Carlos Chagas. Ou seja, é só estudar. O planejamento fica por nossa conta. Ah, de Clare, eu vou ter acesso aos materiais do exponencial no coaching de reta final do TRT São Paulo? Não. Nós não fornecemos materiais. Mas você vai ter acesso gratuito ao sistema de questões. Se quiser adquirir algum curso avulso do exponencial, você vai ter um desconto de 25%. E se quiser adquirir algum pacote de curso do exponencial, você vai ter um desconto de 50%. Então, você adquirindo o coaching de reta final do exponencial com cursos, vai ter acesso gratuito ao sistema de questões, acesso gratuito ao curso de planejamento de técnicas de estudo e também, obviamente, acesso às atividades dirigidas, além da interação com os nossos coaches. É isso aí! Se você gostou da nossa proposta, vem para cá, vem para o exponencial com cursos. Vamos juntos nessa caminhada para o TRT de São Paulo e eu tenho certeza que, ao final, o seu nome vai estar no Diário Oficial na lista dos aprovados. Tá certo? Eu sou o de Clare, eu fico por aqui. Um forte abraço!